E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, tô aqui na rua Nova Bahia, que sai aqui da Peramirim, a Peramirim não importa mais, eu quero que um vereador, um só, pode ser Juliana Cardoso, pode ser Gilson Barreto, pode ser quem for, pode ser Tony Humberto, seja quem for, venha aqui cidadão, venha aqui, não vem falar de Peramirim não, fala que da Nova Bahia, rua sem esgoto, sem dignidade, sem nada, esse bairro aqui merece respeito. Rua Nova Bahia, olha só, casas bonitinho, tem luz, tem água, só não tem esgoto, essa rua e as adjacentes, essa região aqui embaixo é uma região de 4, 5 ruas, ou seja, é toda a comunidade que não tem esgoto aqui, e aqui é tudo parado, bom dia. Então eu tô pedindo pra um vereador, ou venham todos aqui, venham todos os vereadores, porque vocês fazem campo de futebol, vocês fazem quadra, vocês fazem tudo, mas fazem tudo só por interesse. Eu quero ver o interesse de vocês aqui, isso aqui tá em fase de regularização e já deve ter, no mínimo, aqui, um trabalho feito da prefeitura, porque aqui dizem que aqui tem que ter a regularização, dizem que a prefeitura não entra aqui, não entra? Tá aí ó, iluminação pública aqui ó, e cadê o esgoto? A Sabesp quer fazer o esgoto aqui, só falta essa parte pra ele fazer, e a Sabesp depende do quê? Da prefeitura, pra essa rua estar totalmente com a dignidade resgatada. Senhores vereadores, não falem da Peramirim, falem da Nova Bahia. Aqui nós queremos esgoto, porque aqui tem tudo, tem luz, tem água, tem tudo, a iluminação pública, a prefeitura já entrou aqui, então não existe mais nenhum empecilho, o empecilho vocês viram lá na frente, a questão é que o cidadão, ele quer ser tratado com respeito. Cidadão, mostre a sua cara, traga a sua indignação, faça a sua parte, depende de nós mudar esse cenário aqui ó, pela proteção da fé, pela força da lei. Bikisa... Bikisa... Para... Bikisa... 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 A CIDADE NO BRASIL